Galera, hoje aqui no Minecraft, a nossa aventura vai ser muito legal, porque eu vou fazer uma corrida de Luck Block. Eu não tô sozinho, eu vou competir com o meu amigo Levi, que tá dando a volta aqui. Por que você tá dando a volta aqui, Levi? Oi, tava vendo aqui, mano. Tô aqui, ó. Tava vendo aqui, ó. Opa, amarelo, vermelho, verde, qual o próximo? Aqui, ó. Opa, azul, amarelo. Então, a gente vai fazer uma corrida. E, cara, você já sabe a cor que você vai escolher? Qual que você acha? Qual que você, qual que vou, vou, você acha? A verde, né? Óbvio, é verde, né? A vermelha, mano. Ah, é vermelha. E, adivinha a minha, adivinha a minha. É roxo. É preta. Tem roxo aqui, cara? Amarela, ó, claro. Ah, é. É amarela. E, cara, antes da gente começar essa corrida, não se esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. Meu Instagram tá aqui e também link na descrição. Bora começar esse negócio porque eu tô muito ansioso. E vai lá. E foi. Tá, já estamos aqui. Olha isso. Ah, é verdade. Eu falei pra turminha qual que é o tema da nossa corrida? Não. Não, falou não. Nossa. Já que o nosso convidado é o Levi, não podia ser o nosso tema, né? É o tema do TikTok. Olha que legal. Vários duck blocks de TikTok. E, bora começar esse negócio? Vamos. Tô preparado aqui já. Então, é um, é dois, é três e vai. Já, uma da sorte já. Opa, um monte de bloco. Ah, já ganhei uma espada. E, ah, não. Ah, não. Ai, meu Deus. Olha onde que eu tô. Caraca, mas lá em cima, ó. Já comecei com azar aqui. Você é muito azarado, cara. Ah, não. Já comecei com azar aqui. Vou até dar aquilo aqui. Tá, deixa eu pegar. Opa, já tem uma armadura aqui. Ah, é. Sou, sou. Ó. Ó. Ô, Levi. Levi. Não, é sério. Sorte a sua que eu não tenho flecha. Ah, você não tem flecha. Se viesse TNT, ele... Eu encarava a seguida. Não! Não, 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 não. Ai, caramba. E agora? Você vai ter que dar a volta. Tem que dar a volta? Ó. Meu Deus, é verdade. Ah, mas eu tenho um bloco aqui. Eu tenho um bloco. Ah, você tem um bloco? Ah, então beleza. Ó, vamos ver. Ai, 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 ai. Ah, mas eu sou azarado demais, cara. Ah, não. Ó, o negócio se explodiu. Eu tô de boa ainda. Ah, vamos pegar. Eu não vi TNT. Ah, veio um negócio legal. Só que caiu lá no Void. Ah, não. Ixi. Nossa, eu tô querendo... Ó, não vale pegar dos outros não, hein. Só o seu. Eu não quero pegar dos outros não. Eu não vou pegar dos outros não. Eita! Eita! Ah, não. Olha esse azar. Não. Ah, tem um zumbi aqui. Por que tem... Ah, agora sim, agora sim. Agora sim. Ah, não. Ai, cara. Caraca. Ai, nossa, como é que você consegue... Ai, caraca. Eu vou ter que... Vou ter que fazer uma ponte que eu não consigo fazer parkour. Caraca. Nossa, tem que fazer um parkour aí. Lá embaixo tem... Quase. Quase um parkour mesmo. Nossa, veio um bob, só que ele caiu. Ô, Levi, ó. Tô na frente, hein, Levi. Calma aí que eu já estou quase chegando, Pílcio. Ó, vou tentar te ajudar. Não cuide vitória ainda. Vou tentar te ajudar. Vou tentar te ajudar. Sai, ó. Não, sério, ó. Ó, aqui, ó. Vou tentar te ajudar. Beleza, obrigada. Obrigado, obrigado. É só pular. É só pular, pode pular. Valeu, valeu. Pode vir. Ah, não, saí. Você caiu? Não, eu acho que... Não acredito que você fez isso. Ele caiu mesmo. Caraca, eu achei que isso não ia cair. Tá, vamos quebrar aqui, só que... Ah, não, cara. Ah, 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 ah. Eu perdi a minha perda. Olha isso, ó. Você foi mal comigo agora aí, ó. Opa, tem um village aqui. O que que ele dá? Meu Deus. Village, vem cá. Não, village! Você viu o que eu fiz? Fica parado. Vai dar um troco em bala, então. Cara, eu consegui alguns diamantes aqui. Que susto, achei que ia dar TNT. Sai, me deu. Diamante, meu diamante. Meu diamantezinho. Ah, não. Ah, cara, eu fiquei com uma espada. Peguei, peguei, peguei. Não quero essa espada. Poção de veneno. Não! Tô brincando. Ah, Night Viesel, que susto. Ah, não. Vixe. Ai, meu. Sai, sai, sai. Sai, sai. Não, eu não tenho picareta pra pegar. Não, não. Não, agora eu vou arranjar uma picareta. Não, você vai ver. Vai vir uma picareta de... Ó, eu tenho agora uma armadura linda de bonita. Sai, cavalo! Adiós. Ah, não. Não, 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 não. O que tá acontecendo? Já era. Não, não, não. Cadê? 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 Eu não sei. Cara, é aqui. Aqui, ó. Aqui é. Aí, conseguiu? Aí, consegui, consegui. Deixa eu ver. Aqui. Ah, não tem um bloco. Vai, vai. Coloca um bloco, coloca um bloco, coloca um bloco. Não tem um bloco. Ah, cara. Eu só acho que vai ter... Se você quiser, eu tenho uns bloquinhos aqui na minha ilha. Sai, Bob! Ai, o Bob... Não. Vou levar o Bob pra sua ilha. Cara, eu tô tentando fazer um parkour. Pra minha ilha, não, não, não. Isso, Bob. Fica aí, Bob. Agora fica aí. Olha o parkour que eu tenho que fazer pra chegar na minha... Você não tem. Vai, vai. Aí, vai. Foi. Bob. Nossa, Bob. Vai pra lá. Bob. Eu vou te pescar. Bob. Não, pera, pera. Bob não, Bob não. Nossa, ele te deu um hit só. Não, vou pescar o Bob. Relaxa. É, tava muito low já. Pera, relaxa, relaxa, relaxa. Agora vou conseguir. Aí, tchau, Bob. Ah, deu ver ele. Aí, boa. Valeu, valeu. Agora vamos ver. Vamos quebrar aqui. Ah, não tem nada. Se você quiser, tem uns blocos lá pra trás, mano. Que deu? Olha o que eu vi. O machado rirou. Ai, mano, eu não gosto dessa. Cara, essa espada é muito legal. Essa espada da sorte é muito legal. Oh, meu Deus. Consegui uma espada aqui. Caraca, é muito forte. O Hero Sword. Ah, não. Quê? Hero Sword? Sim, consegui uma Hero Sword, mano. Não, não. Cara, essa daí é muito apelona. Pois é, pois é. Olha aqui. Cara, ó. Já que eu me acorri... Não! Oh, oh, oh! Sai, sai, sai! Nossa, você vai ver agora. Eu vou pegar aqui a minha... Já sei. Ó. Não! Ai! Não consigo te bater. Nossa. Vai ter troco, hein. Troco não, mano. Eu não te vendi nada. Eu não te vendi nada. Ó, como eu te matei esse pixel. Vem cá, vem cá. Eu tenho um presente pra você. Vem cá. Aqui, ó. Ó, deixa eu testar um negócio de você. Vou testar um negócio aqui, ó. Ah, não! Ai! Já sei. Quê? Não! Como eu sei? Você tá passando a sorte. Tá pegando fogo. Não! Não, eu peguei um de azar, cara. Não acredito. Aí, agora sim. Agora sim foi de tocha. Gente, gente, olha aqui. Eu toquei fogo em tudo. Gente. Olha o quê? Olha o quê, pixel? O quê, o quê? Cadê você? Eu tô com medo. Cadê você? Ai! O meu rosto hoje caiu na lava. Ah! Você tá... Você tá... Você tá... Você tá inscrito! Cai na lava! Ah, eu te consegui! Você tá pegando fogo agora. Ah, eu caí na lava, cara. Eu estraguei minha... Nossa, mas eu caí de novo agora. Levi. Levi, eu vou te pescar. Eu vou te pescar. Vem cá, que eu vou te pescar. Ó, eu vou te pescar. Você vai ver. Não! Ah, cara! Olha o buraco que eu errei. Ah, não. Eu nem preciso fazer nada. Eu vou até limpar o inventário aqui. Ah, eu cansei. Vou usar até enderpeel, cara. Vou até usar enderpeel aqui. Nossa! Vai apelar pra enderpeel? Aí, tchau. Eu vou deixar... Eu vou spawnar um mob muito carinhoso na sua ilha. Não, não vai spawnar nada, não. O que você vai fazer? Vou spawnar um mob bem carinhoso. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, não vou ir, não. Não, não vou ir, não. Tô, tô... Aqui, ó. Espera. O quê? Quem te bateu? Quem que tá me batendo? O quê? Ai! Caramba! O que que ele fez? Que susto. Eu ainda mate. Cara, eu tô... Ó, eu vou continuar aqui na frente, hein. Ó, é verdade. Você tá na frente. Pera. Não. Vai. Quebra. Não, agora eu vou focar. Agora eu vou focar. O que que tá acontecendo? Você abriu pra mim. Como assim? Aí. Mano, tem um monte de... Ai, zumbi. Não. Pera, pica. Não, não me bate. Não. Não. Tem um monte. Nossa. Não, aqui fica impossível, cara. É impossível. Beleza. Ô, vou te passar. Já te passei. Te passei já. Te passei. Tô na sua frente, ó. Ah, mas não se preocupe. Já, já eu lhe passo também. Aqui, ó. Onde você tá? Tá bem na minha frente, ó. Opa! Opa! Descobri algo incrível aqui. Ó, Pigs, eu tô ouvindo você. Ah, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Onde é que você tá? Do seu lado. Não! Não! Ah, não. Eu vou ter... Corre, corre, corre. Eu vou ter me afastado. Eu vou ter me afastado. Ah, ah, ah! Pega, corre, corre! Corre! Pega, 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 pega! Não, sai fora, sai fora. Deixa eu... Ó, não me baixe com esse espaço. Nossa, eu tô com quase um pack de diamante, cara. Olha, Baby Levy! Ah, não. Ah, não. Meu filho! Baby Levy? Cadê? Olha isso aqui. Ah, o Levezinho. Olha, Baby Levy. Não ba... Não baixa ele, não. Você deixa ele, Baby Levy. Você deixa... Ó, tá brincando, tá brincando, tá brincando. A bruxa é tu aí, ó. Sai, vou, bruxa. Não, bruxa! Mano, deixa eu ter uma esporte aqui, ó. Vem cá, bruxa. Não é páreo para mim, não, ó. Pera aí. Eu vou focar aqui, ó. Enquanto você tá aí, ó, perdendo tempo com a bruxa, eu vou... Caraca, você tá lá na frente! Como assim? Opa! Nossa, cara. Eu tomei uma poção aqui. Não, 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 não. Ó, coelhinho. Cara, eu tomei uma poção aqui. Viu pra onde? Olha isso. Olha o peraculo. Nham, nham. Ah, você tá pulando muito alto. Que legal. Ó, já tô chegando lá embaixo, hein. Não! Ainda bem que eu tava com super pulo. Consegui aqui. Tchau, Levy. Ah, aquele machado. Ai, tomei dano. Ah, não. Agora já era. Não, 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 não. Caramba. Já era, já era. Já era, minha. Já era. Já era, minha. Eu só vi a explosão aqui. Ah, não. Não, 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 não. Slime, 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 slime. Sai! Ah, cara, eu pulei, eu caí. Ah, não, vou perder meu efeito. Ah, eu vou perder todos os meus efeitos. Oh! Não vale colocar like box em mim, cara, na minha ilha. Eu não tenho. Se eu tivesse, eu ia colocar. Não vale. Tá, vamos lá. Deixa eu ver. Ah, tem que chegar aqui na frente. E aí, depois tem que cair. Você já caiu, já? Já, já caí. Tava lá na frente, mano. Ah, não, não tem como cair. Ah, eu tenho que cair aqui. Ah, ei, eu vou pegar esse diamante aqui pra mim. Oi. Oi. Eu consegui até fazer uma nova armadura com o diamante que eu consegui. Ah, cara, olha onde que eu caí. Ah, não. Ah, é um negócio de água lá aqui. Ah, não. Ah, eu sei o que é, eu sei qual é. Cara, eu vou ter quebrado o azul aqui, ó. Vou ter quebrado o azul e quebrado o amarelo. Por que? Não, você tem que fazer a Olivia. É porque eu não consigo ir pra lá. Ai, não, não, não. Não. Você ficou aí. Nossa, você já morreu. Eu já morri, eu já morri. O que aconteceu, hein? Cai uma TNT aqui. Ah, tá. E agora não dá nem pelo azul. Nem pelo azul dá. Cara, eu adoro o TNT, mas nesse modo de jogo eu não gosto, mano. Eu quero a distância. Tinha o vermelho, ó, tinha o azul pra chegar. Isso, time vermelho. Aqui é time vermelho. Agora eu vou ter que ir pelo seu aqui pra quebrar o amarelo. Aqui é time Levi. Cara, olha que legal. Ele vai mudando de lado. Agora o amarelo. Ele tá bem aqui no canto. Nossa, é verdade. Que legal. Ó, agora... Ah, não, não. Boa. Ah, o seu também. Ele vai pra cá. Aí ele vem pra cá. Aí ele vem... Aqui. Ah, não, cara. Esse negócio é aqui. Ah, esse é... Não! Não, não, não. Tchau. Tchau, Levi. Aí eu fui olhar você e eu caí. Ai, eu tô abrindo a do amarelo. Não, eu tô abrindo o azul. Opa, tá abrindo... Pode abrir aí, amarelo. Fica à vontade, cara. Eu... Eu tô abrindo a do azul, cara. Não acredito. Opa, Levi, tudo bom? Tô passando aqui. Opa. Sai. Opa, tô passando aqui. Eu saio. Eu vou quebrar isso daqui. Olha a maça dourada. Boa, maça dourada eu quero. Maça dourada eu gosto. Não, agora eu não tenho bloco. Ah, cara. O que que você... Eu não tenho bloco. Eu não tenho bloco. Corre. Vai. Ah, que droga. Vai. Vai ali, vai ali. Agora é só correr. Agora é só correr. Corre do creeper. Corre do creeper. Corre do creeper. Corre do creeper. Cara, eu vou speedrun agora. Speedrun. Vai. Não. Vai. Eu tô fazendo speedrun aqui. Não tô olhando pra trás. Consegui. Não. Não. Fica aí com o Gash agora. Não. Eu explodi, cara. Como assim? Caraca, vai ter que vir. Nossa, você começou lá do início. E eu tô subindo aqui. Caramba, que lerdo. Por que tá tão lerdo assim? Eu acho que já tá bom. A gente já chegou bem longe com esse negócio. Então eu ganhei. Não, não, não. A gente vai decidir o ganhador agora. E a gente vai tirar um PVP. E quem ganhar vai ser o verdadeiro vencedor. Então agora não pode quebrar mais nenhum lock lock. Tem que ser completamente inventado. Não tem quebrar nenhuma, não. Beleza. E, galerinha, estamos prontos aqui. E, cara, eu acabei fazendo uma coisa errada aqui, Levi. Ah. É. Tá. Eu acho que o Levi tá com elas. Mostra aí o que eu fiz de errado. Eu, sem querer, fiz um monte de peitoral de diamante. E, cara, eu... Era pra eu tá full diamante. Eu fiz sem querer errado, cara. Ótimo, ótimo. Porque eu também tô a mesma coisa, cara. Aqui, ó. Só na... Meio... Meio for a... Meio for a... Já estamos bem parecidos. Então, bora começar esse negócio. Um, dois, três e... Vai. Vai. Ótimo. O que que isso aqui faz? Cara, eu nem sei. Cara, eu nem sei. Nossa, eu tomei por um sonho de slow, achando que era... Ótimo. 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 Da flecha não vale. É? Vem cá. Vai, vai. Não, não. Caraca, caraca. Nossa, que senhora. Não. Vai. Toma essa. Não, não. Não, 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 não. Nossa, pera. Eu tô lerdo, eu tô lerdo. Vem cá. Vem cá. Ah, você tem massa dourada. Não tem, não, não vale, não. Não, eu tenho massa dourada. Vem, vem. Não, não. Cadê, cadê? Aqui, aqui, achei, achei. Vem cá, vem cá. Ô, ô, tô com o coração. Tô com o coração. Não, isso daí não. Não, sai. Sai, sai. Não, não, não me mata, não me mata. Não, para, para. Eu tô conseguindo. Eu tô com o coração. Vai, vai, vai. Cara, tô com... Ah, cara. Quase, quase. Então, eu acho que o Levi ganhou, cara. O Levi ganhou... Não, é verdade. O Levi ganhou em mortes e também no PVP, então tá comprovado. Você é o melhor jogador aqui do Luckbox TikTok, cara.